Loqueta Music Os melhores lançamentos E no beck eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono fudendo ela Mas você sumiu, não ouço mais falarem de você Onde você tá? E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir e bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir e bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir e bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Que saudade de você Estúdio Nordestino Favela no beat, cara Que saudade de você Faça tudo da primeira vez Tu me trata mal, todo mundo sabe disso Já tão divulgando o que você fez comigo Muito orgulhosa e eu não tô nem aí Teu cheiro na minha cama não me deixa desistir Por favor me escuta Doendo um beck e eu me lembrei dela Perdi várias noites de sono fudendo ela Mas você sumiu e eu não sou mais falarem de você Onde você tá E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir e bota a chanta pra descer Que saudade de você Que saudade de você E se um dia eu te ver Bota a chanta pra subir e bota a chanta pra descer Que saudade de você E saudade de você E se o dia eu te vejo Bota, bota chuta pra subir Bota chuta pra você E saudade de você E saudade de saudade de você E se o dia eu te vejo Passa como da primeira vez E saudade de você Passa como da primeira vez Passa como da primeira vez